Balança comercial em 2015 passa dos 9 bilhões de dólares. Veja também, mais de 25 bilhões de reais é o impacto estimado pelo governo caso o Congresso derrube veto presidencial para reajuste do judiciário. E mais, Brasil prorroga regras para pedidos de visto especial para sírios. E hoje é dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Vamos mostrar algumas ações do governo federal para a inclusão. E ainda, objetivos de desenvolvimento do milênio. A partir de hoje, vamos conferir como o Brasil trabalhou para cumprir as metas. Começou hoje a nona edição da Primavera dos Museus. E desta vez, as memórias indígenas são o destaque. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O saldo comercial brasileiro no ano superou os 9 bilhões de dólares com as operações realizadas na terceira semana de setembro. O superávit registrado foi de 352 milhões de dólares, o que significa que o país exportou mais do que importou. A venda de semi-manufaturados para o exterior cresceu, puxada por celulose, açúcar, ferro, aço e alumínio bruto. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu no início da tarde desta segunda-feira com o presidente do Senado, Renan Calheiros. De acordo com Levy, a reunião serviu para continuar as discussões sobre a Agenda Brasil e as medidas para a retomada do crescimento econômico. Eu acho que o que a gente tem de entendimento é que o esforço que todas as medidas de ajustes significam, mas por uma causa importante. A gente tem que equilibrar a nossa economia, a gente tem que botar ela em condições de voltar a crescer. O Congresso Nacional analisa nesta terça-feira o veto presidencial ao projeto de lei que autoriza o reajuste de até 78,56% nos salários dos servidores do Poder Judiciário. O Ministério do Planejamento estima que, caso o veto seja derrubado, o impacto desse reajuste em quatro anos será de mais de R$ 25 bilhões. Em nota, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que este custo é incompatível com a estabilidade fiscal e com o atual esforço do governo para equilibrar as contas públicas. O Brasil prorrogou por mais dois anos a medida que facilita a concessão de visto especial a sírios. Desde que a medida entrou em vigor, foram concedidos cerca de 7.500 vistos a pessoas afetadas pelo conflito naquele país, a maioria nas embaixadas do Brasil no Líbano, Jordânia e Turquia. Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional para os Refugiados, o Conari, se reuniu e aprovou a prorrogação, por mais dois anos, da medida que concede visto especial a pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. A regra venceria neste mês. No regime especial de concessão de visto, uma série de requisitos é descartada, como, por exemplo, a exigência de passagem de volta para o país de origem. A obtenção desse visto também é necessária para, depois, já no Brasil, dar entrada no pedido de refúgio. Desde que entrou em vigor a medida que facilita a concessão de visto especial a sírios, há dois anos, já foram concedidos mais de 7.500 vistos para essa população. Hoje, existem no Brasil, em situação de refúgio, 2.097 sírios. É um número reduzido perto da dimensão de refugiados sírios no mundo, como bem mencionei a vocês, são mais de 4 milhões, mas é um país que tomou o Brasil, o governo federal, junto com a sociedade civil, que também faz parte do CONARE, do Comitê Nacional para Refugiados, e da ONU, que é observadora formal do comitê. O Brasil é protagonista, o Brasil tomou uma iniciativa de vanguarda na criação de um mecanismo de recepção de solicitantes de refúgio de nacionalidade síria. Segundo o secretário nacional de Justiça e presidente do CONARE, o Brasil tem condições de receber essas pessoas, mesmo em um cenário de ajustes econômicos. Ele disse que a sociedade brasileira foi construída a partir de fluxos imigratórios, e o acolhimento aos refugiados é uma escolha que o país faz pela humanidade. Mesmo em momentos difíceis, nós recebemos fluxos migratórios econômicos e sociais de diversas partes do mundo, mas recebemos muitos imigrantes que, ainda que não tivessem o título, o reconhecimento jurídico à época de refugiados, uma vez que não existia o Instituto internacionalmente, eram pessoas que viviam as mesmas situações que esses imigrantes vivem hoje. E eles ajudaram e efetivamente construíram a sociedade brasileira, ajudaram em empreendedorismo, ajudaram em diversidade cultural, ajudaram em diversidade econômica, geraram emprego, enfim, construíram efetivamente uma sociedade mais plural, mais diversa e certamente mais solidária. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 180 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Norte. O objetivo é apoiar o sistema prisional do Estado. A Força Nacional só é deslocada para uma operação após pedido do governo do Estado ou de outro órgão federal. Hoje, 13 mil profissionais estão cadastrados para atuar. Mais de mil estão mobilizados em ações pelo país. E cresce o número de planos de saúde com bom desempenho. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. De acordo com os dados do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, de 2013 a 2014, o número de operadores que alcançaram bom desempenho aumentou quase 12%, passando de 805 para 901 operadoras. Juntas, essas empresas com melhor avaliação correspondem a quase 76% do mercado de planos de saúde e atendem 89% dos beneficiários de assistência médica e 96% da assistência exclusivamente odontológica. O mercado de planos de saúde no Brasil é composto por 1.187 operadoras que são avaliadas anualmente pela ANS, em quesitos como assistência prestada, satisfação do cliente, estrutura e operação da empresa. A lista completa das notas dos planos de saúde pode ser consultada na página ans.gov.br. Hoje é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Acessibilidade, educação, saúde e inclusão social são áreas que contam com ações do governo federal. E para começar a carreira ou retomar a vida profissional, nessa semana, pessoas com deficiência. E também quem recebia benefício do INSS, mas já tem condições de voltar ao trabalho, recebem um apoio a mais em busca de um emprego. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Não são apenas as rodas da cadeira dos Silas que giram velozes. O jovem de 17 anos tem paralisia cerebral, mas vai atrás do sonho de conquistar o primeiro emprego. Hoje, fez a carteira de trabalho e teve a companhia da mãe para se cadastrar no banco de currículos de várias empresas. Um dos motivos para eu estar correndo atrás dos meus sonhos, correndo atrás de ter uma carreira profissional, ser bem estabelecido financeiramente, é por querer mostrar que é totalmente ao contrário do meu laudo, que diz que eu sou dependente para as atividades da vida diária a vida inteira. E não é isso que eu, com os meus próprios olhos, posso ver. E essa foi uma oportunidade única na vida dele, que eu acredito que vai surgir muitos efeitos mais tarde para ele. E é o sonho da vida dele, que é o primeiro emprego. Esse evento em São Paulo deu início às atividades da Semana do Dia D, da inclusão profissional de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado de trabalho. A data é comemorada na sexta-feira, 25 de setembro. A programação inclui entrevistas para oportunidades de emprego. De acordo com a Lei Federal 8.213, de 1991, empresas com mais de 100 empregados devem reservar de 2% a 5% das vagas para esse público. A expectativa é que ao longo do dia mais de mil trabalhadores passem por aqui. Só em São Paulo, mais de 40 empresas oferecem mais de 2 mil oportunidades de emprego. Ano passado, eram pouco mais de 200 vagas. Um aumento de 8 vezes no número de chances para quem quer começar ou retomar a vida profissional. É o caso da deficiente visual Marlene. Trabalhou 24 anos como auxiliar de radiologia. Se aposentou e agora quer recomeçar em outra área para complementar a renda. Eu quero fazer uma faculdade de administração e eu pretendo fazer um curso de inglês, uma coisa assim, né, que eu quero falar. Eu gosto muito de falar outras línguas, né, e é uma coisa que dá oportunidades mais para você se sobressair em qualquer profissão, né. Apesar de tantos interessados, apenas 25% das vagas que deveriam ser ocupadas por pessoas com deficiência ou reabilitados estão preenchidas por esse público. E aí, o preconceito ainda é a principal barreira. Nós estimamos, segundo os dados oficiais que dispomos nas bases de dados do Ministério, que há algo em torno de 1 milhão e 100 mil vagas previstas pela lei de cotas. O que eu considero hoje o principal entrave para o cumprimento da lei de cotas, para a real inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é o preconceito. Esse preconceito, que não consegue entender que ao lado de uma ou outra característica particular, de uma deficiência que a pessoa possa ter, ela tem outras tantas capacidades, é que faz com que ainda nós tenhamos essa obrigação legal apenas parcialmente cumprida. A programação termina no sábado em Florianópolis, com a presença do Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. Outra conquista das pessoas com deficiência foi na área da educação. De 2003 a 2014, a inclusão desses estudantes em escolas comuns de ensino básico passou de 29 para 73%, um crescimento de 381%. O governo tem uma série de programas para apoiá-los e o Ministério da Educação Especial é responsável por vários deles. Por exemplo, nas escolas da rede básica pública de todo o país, o MEC ajuda a construir a acessibilidade aos espaços de aula, aos banheiros, a tudo que seja necessário para igualdade de oportunidades. Neste grande exame que é o Enem, que vai ocorrer nas próximas semanas, também temos formas de apoiar pessoas que tenham dificuldade de visão, algum outro tipo de deficiência. E ao vivo, vamos conversar agora com o repórter Paulo La Sálvia sobre ações de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Boa noite. Boa noite, Ana, e a todos que nos assistem na TV NBR. Segundo o censo do IBGE de 2010, o último dado disponível, existem no país 45 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Sobre este assunto e a questão da acessibilidade, eu converso agora com o Rodrigo Machado, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, secretário. Como é que está, por exemplo, a questão da acessibilidade nos aeroportos? No ano que vem o Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Vocês fizeram um teste em três grandes aeroportos no país e o que vocês constataram? Sim, foram feitas três visitas, boa noite a todos, foram feitas três visitas nos aeroportos Galeão, Santos Dumont e Guarulhos, onde fizemos um simulado para os procedimentos de embarque e desembarque das pessoas com deficiência. E a gente constatou que existem algumas coisas ainda que podem ser melhoradas, que nós vamos estar reunindo com os aeroportos, com os operadores, para passar essas informações e garantir um bom atendimento. Além desses simulados, foram realizadas também visitas, juntamente com a SAC, Secretaria de Aviação Civil, e a ANAC, em nove aeroportos que estarão envolvidos ou diretamente com jogos, que é o caso da cidade do Rio de Janeiro, como as outras cidades do futebol, onde fizemos, nesses relatórios, apontamos algumas questões de acessibilidade arquitetônica para melhoria nos aeroportos. Agora, a acessibilidade é um conceito amplo, não envolve só a infraestrutura urbana de serviços públicos, também envolve, por exemplo, a questão do audiovisual. Como é que nós estamos no Brasil em relação à acessibilidade nessa área do audiovisual? Sim, a ANCINE, ela publicou em dezembro de 2014, a Instrução nº 116, que garante que toda obra audiovisual gerida pela ANCINE, com recursos públicos federais, elas devem ter no seu orçamento os recursos de audiodescrição, que é um recurso pensado para a pessoa com deficiência visual, e os recursos de legenda descritiva e libras, recursos esses de acessibilidade pensado para as pessoas com deficiência auditiva. Isso na produção. E agora, a ANCINE colocou em consulta pública uma análise de impacto regulatório, que o próximo passo será regular também a acessibilidade nas salas de exibição, nos cinemas, para que seja garantida esse direito das pessoas com deficiência e o acesso à cultura. Em comparação com outros países desenvolvidos, no mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, como é que está a questão da acessibilidade aqui no país? É, nós estamos começando agora, até que nós estamos com uma... bastante avançado com essa legislação, né, que entrou agora, da ANCINE, então acredito que agora nós vamos conseguir alcançar níveis de países que nós estamos, né, por exemplo, Espanha, Alemanha, Inglaterra já tem isso bem mais desenvolvido, mas o Brasil está até conseguindo alcançar bastante esse nível de acessibilidade para o seu público. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Ana. Obrigada pela participação ao vivo, Paulo La Sálvia. Na área da acessibilidade, o programa Viver Sem Limite incentivou a adaptação de imóveis do Minha Casa Minha Vida para pessoas com deficiência. As unidades habitacionais têm um desenho arquitetônico que pode ser adaptado, como na casa de Edvaldo da Silva. O morador de Brasília tem apenas 5% da visão e, desde o ano passado, mudou para um apartamento do programa. Ele contou para a gente o que o imóvel traz de mais conforto e facilidade para a vida. Hoje é bom, tem adaptação, o piso é branco, as portas é largas e o banheiro já está adaptado. 64 apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Guarapuava, no Paraná. No último sábado, também foram entregues pelo programa 400 unidades habitacionais em Mata de São João, na Bahia. O Minha Casa Minha Vida contratou, desde 2009, quase 4 milhões de unidades habitacionais em mais de 5 mil municípios. 70 anos da Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento. O Brasil era um deles. E em setembro de 2000, 189 países firmaram compromissos junto à ONU para estabelecer os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. As metas vão desde combater a extrema pobreza e a garantir a educação básica, saúde e igualdade de gênero para toda a população mundial e estabelecer parcerias para o desenvolvimento. E a partir de hoje, vamos conferir como o Brasil trabalhou para cumprir os objetivos. Vamos começar pelo combate à pobreza, que é destaque em inúmeros relatórios mundiais da ONU. A meta foi alcançada pelo Brasil antes mesmo do prazo final. Etienne sempre morou em uma comunidade no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e estudou em escolas públicas. Mesmo com a pouca renda familiar, os livros nunca saíram de perto. A minha infância toda eu fiz tentando dar o meu melhor. Sempre fui uma das melhores alunas da sala, então eu me esforçava bastante. Não porque sou ou fui inteligente, mas por ser muito esforçada. Para garantir que Etienne e os outros dois filhos continuassem estudando, a mãe, Cláudia, que não podia trabalhar por conta de uma deficiência física, pôde contar com o Bolsa Família durante todo o período escolar deles. A renda extra fez diferença. Se antes você não tinha um certo conforto de alguma coisa, uma alimentação mais básica, então aí você passa a ter. E isso ajuda, né, porque está ligado, saco vazio e não para em pé. E a questão mesmo de material escolar, tudo que precisava, era aquela renda extra que dava conta. Os frutos de todo esse esforço não demoraram a chegar. Hoje, Etienne está no último ano do curso de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz estágio em uma empresa do setor de petróleo. A história de Etienne é apenas uma entre os mais de 36 milhões de brasileiros que já foram atendidos pelo Bolsa Família. A renda garantida pelo programa ajuda milhares de famílias não só a superar a situação de pobreza, mas a estimular o estudo das crianças e jovens. O Bolsa Família foi uma das ações que possibilitaram que o Brasil cumprisse a primeira meta dos Objetivos do Milênio, acabar com a fome e a miséria. São oito os Objetivos do Milênio, traçados há 15 anos entre 189 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a ONU. Redução da pobreza, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. As lideranças globais, em ano 2000, adotaram a Declaração do Milênio, onde eles colocaram alguns princípios básicos que orientaram o processo de desenvolvimento nos últimos 15 anos, do ano 2000 até o ano 2015, que colocaram que cada país vai repriorizar o seu orçamento para contribuir com um certo percentual para o desenvolvimento global. E como resultado dessa Declaração do Milênio, foram então formulados os oito objetivos do desenvolvimento do Milênio, chamados ODMs. No caso do objetivo número um, o Brasil alcançou já em 2012 mais do que tinha proposto na época. Por exemplo, no caso da pobreza extrema, a redução, que tinha como meta ser de um quarto do nível de 1990, conseguiu ser diminuída ainda mais em um sétimo, passou de 25,5% para 3,5% da população. Já a situação de fome, que em 2003 atingia 10% dos brasileiros, em 2012 chegou a 1,7%. A população passou a ter acesso a esses alimentos, principalmente por ter acesso à renda. Aumento do salário mínimo, programas como o próprio Bolsa Família, que garantiram renda para essa população em situação de pobreza, que trabalhava, trabalhava muito, mas por condições históricas de desigualdade, não conseguia ter uma renda suficiente para manter a sua família com dignidade. E logo após o jornal, você vai acompanhar o NBR Entrevista Especial sobre os oito objetivos de desenvolvimento do milênio e os novos compromissos que vão ser assumidos pelos países sobre o desenvolvimento sustentável. Participam dessa entrevista a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e Jorge Chediek, coordenador do Sistema ONU no Brasil. Até o dia 30 de outubro, o projeto Arca das Letras vai expandir o número de bibliotecas na região do Semiárido. Cerca de 8 mil famílias de 75 municípios devem ser atendidas. Criada em 2003, a Arca das Letras é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário para implantar bibliotecas exclusivas no campo e desenvolver o acesso da população rural à leitura. Os moradores da região são qualificados e as casas desses voluntários ou as sedes das instituições inscritas no programa são cedidas para que as bibliotecas sejam montadas. No Brasil, mais de 10 mil arcas já foram entregues em comunidades rurais de quase 2.400 municípios. Mais informações no site www.mda.gov.br. Aberta a temporada cultural no país, a Primavera dos Museus começou nesta segunda-feira e traz para o público brasileiro o tema Museus e Memórias Indígenas. A ideia é incentivar o conhecimento e a preservação da cultura sobre o modo de viver do índio em diferentes momentos da história do Brasil. Como o indígena percebe o próprio corpo? Que lições podemos aprender com esses povos? O Museu de Anatomia Humana da Universidade de Brasília se preparou para responder a essas e a outras perguntas na Primavera dos Museus. A instituição montou um programa especial com cartazes, vídeos e peças que falam de corpos com má formação e relaciona todo esse conhecimento à maneira como o indígena trata a deficiência física. Na cultura indígena você tem uma riqueza de simbolismos, só você tratar de culturas e marcas corporais já é uma possibilidade de pesquisa para várias especialidades, não é? E além do que nós estamos tratando com os corpos, com as malformações, olhando para o universo da saúde, da doença e do simbólico. Durante a Primavera dos Museus, que acontece toda essa semana, mais de 2.400 eventos em quase 400 cidades vão tratar da memória indígena. Estão programadas exposições, exibição de vídeos, peças de teatro, oficinas, seminários e palestras em 809 instituições. É muito importante que o próprio museu às vezes pare suas atividades e discuta um tema entre os seus profissionais e com os seus públicos. Então o público é chamado a participar dessas reuniões, mesas redondas, são feitas exposições especiais, então tudo isso colabora para o que a gente chama de um grande projeto de formação de público para os museus brasileiros. Este museu, que conta a história do trabalho no Brasil, também se preparou para a Primavera dos Museus. A gente faz visitas guiadas, que contam a história da evolução do trabalho, desde a época do descobrimento até os dias atuais. Que vai da época dos índios, depois a revolução, depois conta das leis trabalhistas, a era Vargas e até o dia de hoje. O Brasil é feito da soma dessas muitas influências. Então é muito importante que os museus se debrucem sobre isso, que o público responda, reaja, visite os museus e adquira esse hábito de visitar os museus, não apenas nessas ocasiões especiais, mas durante todo o ano, que os museus têm muitas coisas interessantes a mostrar. A Primavera dos Museus vai até o próximo domingo. A programação completa está disponível em www.museus.gov.br. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL